Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 5, que tem como tema Um Inimigo que Precisa Ser Resistido. E hoje está comigo a minha esposa Denise Santos, que vai participar desta pré-aula. Seja bem-vinda. A paz do Senhor, meus queridos. Para mim é uma honra estar participando desta aula, de mais uma aula da nossa Escola Dominical. E eu acredito que será bênçãos para as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Vamos ler aqui o textuário que diz Sujeitai-vos, pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. O Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. A leitura bíblica em classe está no livro de Tiago, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 10. A nossa lição, ela traz três objetivos. O primeiro objetivo que você deve passar para os seus alunos é Falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola. Segundo objetivo. Refletir a respeito dos deleites da vida. E o terceiro e último objetivo. Conscientizar que devemos resistir o inimigo. Então, esses são os três objetivos da nossa lição. Falar a respeito do destinatário, conteúdo e tema da epístola. Então, vamos nos aprofundarmos aqui nessa lição. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nos ensinar através dessa epístola de Tiago. E a nossa irmã Denise, a minha esposa, ela vai ajudar para os irmãos que estão aí. Pensa que é fácil, mas quem está aqui do outro lado, é difícil a experiência, né? Muito. É muito difícil a experiência, mas vai acostumando, em nome de Jesus. Vamos para a introdução. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa epístola de Tiago. É uma epístola pequena, mas que traz um rico conteúdo. Eu falava com a minha esposa e mostrava alguns versículos para ela. Na epístola de Tiago, eu dizia que conteúdo maravilhoso, que conteúdo riquíssimo. Porque nós vamos entender aqui dentro dessa epístola o seu objetivo, que é chamar a igreja para andar no caminho da santidade. E hoje, nos dias em que nós vivemos, é algo que nós devemos levar a sério e em consideração. Porque é o que nós mais precisamos. É andar em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas aqui nós vamos agora para o primeiro tópico, para entendermos para quem Tiago estava escrevendo, se era somente para a comunidade judaica. Porque quando Tiago escreve essa carta, lógico que ele não estava pensando que essa carta iria atravessar o tempo e iria chegar nos dias que nós estamos vivendo. Ele não tinha isso em mente. Ele escreveu para o seu povo, mas esse conteúdo, ele ultrapassou a linha do tempo e chegou até a igreja do Senhor hoje, aos nossos dias. E é um conteúdo que tanto serviu para a comunidade judaica, como serve também para nós hoje, nos dias que nós estamos vivendo. E note que a palavra de Deus, por ela ser inspirada por Deus, ela não envelhece nem perde o seu valor. Olha só que coisa impressionante, Denise. Uma epístola que foi escrita há aproximadamente 2 mil anos, um pouco mais de 2 mil anos, quase 2 mil anos atrás. E essa epístola, o seu conteúdo continua atual nos dias em que nós estamos vivendo. Então não tem como o ser humano negar, dizer que a Bíblia é um livro comum, negar que a Bíblia não é inspirada por Deus. Porque quando você pega este conteúdo de Tiago, que você começa a meditar, você passa a entender que se trata de problemas atuais, que se trata de situações que nós continuamos enfrentando hoje no dia a dia. Então vamos lá para o primeiro tópico, para nós entendermos um pouco mais do destinatário. E também vamos falar um pouco sobre Tiago, o começo da jornada de Tiago. E quando verdadeiramente Tiago, ele se converteu de verdade. Porque todo ser humano, em um processo da sua vida, ele escolhe tomar a decisão de aceitar a Cristo ou não. A princípio, Tiago não aceitou, ele não acreditava que o seu irmão era o Messias, o Prometido e ele e os seus outros irmãos, tanto Tiago quanto seus outros irmãos, em alguns momentos não acreditaram que Jesus era o Messias. Muitas pessoas quando meditam nessa epístola de Tiago, ficam em dúvida qual dos Tiagos foi que escreveu essa epístola. porque vamos dar ênfase a dois Tiagos. Existiam mais de dois, mas vamos dar ênfase a dois Tiagos. Tiago, o irmão de João. Só que esse Tiago não tem como ter sido ele o escritor dessa carta, porque esse Tiago, ele morreu logo no começo, como nós conhecemos a história, mandado de Herodes, ele foi decapitado. Então, não existe nenhuma possibilidade de ele ter escrito esta carta. Então, sobrou para o outro Tiago, irmão do próprio Senhor Jesus. Ele é o autor e, segundo os estudiosos, essa carta foi escrita em aproximadamente 45 d.C. Não pode ser depois, quer dizer, existe uma margem de erro. Pode ter sido em 45 ou 46, 47 d.C. Mas a maioria dos expositores datam essa carta com o ano de 45. Nós também, quando pesquisamos acerca da vida de Tiago, o ano em que ele morreu, e isso é bom você levar para a sua classe, a carta foi escrita no ano 45, aproximadamente 45 d.C. E Tiago, ele morreu, ele foi martirizado em aproximadamente 62 d.C. Então, cerca de 17 anos após ele escrever essa carta, ele foi martirizado quando ele estava no templo. Ele foi retirado do templo, jogado do templo, e quando ele caiu do templo, ele já ficou bastante machucado e aí uma multidão de pessoas, os religiosos, acabaram de matar ele apedrejado e também apaulado. Então, foi assim a morte de Tiago, irmão do Senhor. Destinatário. A carta foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos de espécie de origem judaica, pelo vasto Império Romano, Tiago 1.1. E, de maneira geral, a todos os crentes em Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas, trata-se de um livro prático, muito próximo do Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus 5 a 7, importantíssimo para a conduta do cristão. Mas vamos agora aqui para algumas referências para nós entendermos o começo de Tiago. logo no começo, também no começo do ministério de Jesus, e a postura que Tiago, juntamente com seus irmãos, ele teve, e nós vamos ler, gostaria que a minha esposa abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 7, e ela lesse o versículo de número 5. E eu vou abrir aqui no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 21. Pode ler, João, capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, isso deixa bem claro o quê? Que eles não criam em Jesus. Tanto Tiago, quanto os seus outros irmãos, eles não acreditavam em Jesus como o Messias, como o Rei Prometido. Eles, em uma determinada ocasião, chegaram a dizer, se alguém quer ser famoso e faz as coisas que tu fazes, tem que se revelar para o mundo. Ele queria que Jesus se revelasse para o mundo através dos seus milagres, dos seus sinais, mas o objetivo de Jesus nunca foi ser famoso. Bem pelo contrário. O objetivo dele era salvar vidas. Marcos, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha só que coisa impressionante. E justamente Tiago estava entre esses parentes, que aqui estava se referindo a Maria, a sua mãe e também os seus irmãos, que nesse determinado momento, eles vão de encontro a Jesus, porque aqui na epígrafe diz, a blasfêmia dos escribas. Imagine que alguém que vem de uma classe pobre vai agora bater de frente com políticos poderosos, vai bater de frente com, digamos que líderes religiosos que têm muito dinheiro, que têm poder. Então, seus irmãos disseram, ele está fora de si. Como ele vai comprar uma briga com pessoas poderosas? Todo mundo tinha medo dos sacerdotes, dos escribas e de outras autoridades da época. Ninguém batia de frente com eles, porque sabia que eram homens poderosos. E agora Jesus, ele vai e bate de frente. Os seus irmãos chegam lá para o prendê-lo, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. E eu acredito que eles ficaram preocupados, porque Jesus, sendo pobre, estava batendo de frente com essas pessoas poderosas e eles queriam evitar. Ou que sofresse até algum outro dano. Mas olha só, olha só, o conteúdo dessa discussão que Jesus estava tendo com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes. Porque eles estavam alegando que Jesus estava expulsando os demônios, porque Jesus tinha demônios. Que Jesus tinha Beuzebú, ou seja, o principal dos demônios. Jesus expulsava os demônios porque ele tinha o auxílio do principal dos demônios. Olha só, o versículo 22 diz, E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebú e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. 23. A Jesus rebate e diz, chamando-os a si, disse-lhe, disse-lhe por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? E aí ele vai mais além. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então Jesus deixa muito bem claro. Se vocês estão dizendo que eu estou expulsando o demônio porque eu tenho o demônio, como pode um reino ele subsistir, um reino prevalecer, um reino ele crescer, se ele está lutando contra ele mesmo? Não tem como. Não tem como. Já imaginou alguém vai levantar um muro, digamos que eu e a minha esposa nós vamos levantar um muro, aí eu coloco um tijolo, aí ela vai lá e arranca. Eu coloco um tijolo, ela vai lá e arranca. Esse muro não tem como ele ser erguido. Da mesma forma, se Satanás está expulsando Satanás, o seu reino está dividido, não pode prevalecer. Então aqui nesses textos que nós lemos, fica bem claro o quê? Que primeiro, Tiago, no começo, ele não acreditava no ministério de Cristo. Os seus outros irmãos também não acreditavam. E aí surge a pergunta, o que foi que aconteceu? Para que Tiago passasse a acreditar e seguisse os ensinamentos de Cristo e quando ele inicia a sua epístola, olha que coisa extraordinária. Ele poderia começar a escrever a sua epístola da seguinte forma, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Ele poderia começar a escrita da sua carta desta forma. Por quê? Porque ele era irmão de Jesus. Então, ele poderia tomar essa liberdade. Mas agora, olha só o tamanho da humildade em suas palavras. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, ele não estava se comparando com como o irmão de Cristo. Agora, ele estava se comparando como um cego. Por quê? Porque agora ele entendeu que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Mas o encontro verdadeiro só aconteceu, ou seja, Tiago, ele só se converteu de verdade após a ressurreição de Cristo. E depois que Jesus ressuscita, Denise, ele se apresenta para os seus doze discípulos, ele se apresenta agora para Tiago e depois para cerca de mais de quinhentos irmãos. Nós vamos ler lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 15 do versículo 5 em diante que diz que foi visto por ceifas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. Então, olha só que fato extraordinário para você levar para a sua classe que Tiago ele só passou a acreditar no ministério de seu irmão Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Por quê? Porque Tiago viu o seu irmão sendo preso. Tiago viu o seu irmão sendo crucificado. Tiago viu seu irmão morrendo e sendo sepultado e agora Jesus ressuscita aparece para Tiago e agora eu acredito a Bíblia não relata essa história mas eu acredito que quando Jesus agora ele encontra-se com Tiago as lágrimas começam a rolar ele se ajoelha diante dos pés de Jesus e começa a pedir perdão ele começa agora a reconhecer que ele estava errado que as suas ações e as suas atitudes não foram corretas não foram justas porque ele duvidou do filho de Deus e Jesus agora dá um abraço nele e dá agora para ele uma missão e Tiago ele se torna pastor da igreja de Jerusalém e uma coisa interessante é que Tiago também andava com Jesus e viu vários milagres que Jesus fez e mesmo assim não creu nele foi necessário depois da ressurreição de Jesus ele crê não é interessante mesmo vendo os milagres as maravilhas que Jesus fazia mas mesmo assim ele não creu e e isso nos lembra também de quem de Tomé se eu não colocar o dedo na ferida se eu não tocar nas mãos dele onde os cravos furaram de maneira alguma eu crerei então Tiago ele agiu dessa mesma forma ele andava com Jesus ele ouvia o que Jesus fazia porque multidões de pessoas acompanhavam mas mesmo assim ele só acreditou depois que Jesus ressuscitou foi preciso ver algo extraordinário acontecer na verdade todos os milagres de Jesus eram extraordinários mas esse de ressuscitar né não era comum na época na verdade não é comum uma pessoa que morreu ressuscitar então foi a partir daí que ele passou a acreditar a crer em Jesus que era o filho de Deus que realmente ele era o enviado de Deus maravilha e aí agora recebe um chamado da parte de Deus da parte de Cristo e ele coloca a mão no arado e não olha mais para trás no livro de no livro de no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 15 versículo 13 olha só que coisa extraordinária estava tendo uma contenda os judeus eles não aceitavam que os gentios também abraçassem a promessa que os gentios também fizessem parte do reino então agora eles começam a criticar e muitos até se infiltrava no meio da igreja dos cristãos gentios que tinham aceitado a Cristo os gentios que tinham aceitado a Cristo que Paulo estava ganhando muitos gentios então os judeus messiânicos que tinham aceitado Jesus como salvador como filho de Deus eles iam nessas reuniões eles pegavam essas pessoas e queriam forçar elas a também se circuncidar e também seguir o judaísmo da forma como eles seguiam e aí houve aquela contenda toda Paulo ele não aceitou e Tiago como pastor da igreja de Jerusalém ele teve um posicionamento extraordinário demonstrando autoridade Atos capítulo 15 versículo 13 ao 22 diz e havendo-se calado tomou Tiago a palavra dizendo varões irmãos ouve-me Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome e com isso concordam as palavras dos profetas como está escrito depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus então estava havendo perturbação esses judeus que tinham aceitado a Cristo estavam perturbando os gentios para que eles se circuncidassem o tipo de comida que eles tinham que comer o tipo de comida que eles não deveriam comer e toda aquela coisa que nós sabemos então eles queriam pegar os gentios e fazer com que eles passasse agora a carregar as suas tradições nos ombros vinde mas escrevê-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos da prostituição do que é sufocado e do sangue porque Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas então olha só aqui ele está falando das sinagogas mais na frente nós vamos ver que as reuniões eram nas sinagogas ele e que de fato ele estava escrevendo para a comunidade judaica então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia a saber Judas chamado Basabás e Silas varões distintos entre os irmãos então agora eles escolheram alguns alguns cristãos para ir auxiliar a Paulo e dar pequenas orientações das coisas que eles não deveriam fazer como fugir da prostituição como não comer carne sufocada não comer sangue essas coisas que de fato eram proibidos e que são proibidos mas as outras coisinhas que os judeus messiânicos estavam querendo implantar na comunidade dos gentios isso aí foi descartado e Tiago com a sua autoridade de pastor da igreja de Jerusalém ele se posicionou e com muita sabedoria conseguiu resolver aquele problema e todos os que estavam ali presente aceitaram porque se os gentios estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo da forma como os judeus também tinham recebido isso dava a entender que Deus de maneira alguma faz separação acepção de pessoas é isso que nós entendemos mas vamos mais adiante porque tem aqui alguns tópicos bem interessante para nós nós meditarmos vamos para o o terceiro subtópico que diz ao separar a fé das obras a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre amarga inveja em sentimento faccioso em vosso coração próprio de uma sabedoria terrena animal e diabólica e presente na vida daqueles primeiros cristãos esses problemas vem atravessando vem atravessando os séculos e hoje não é diferente pois o problema da natureza humana permanece o mesmo o ensino aqui está tratando do caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo por isso por isso que essa carta de Tiago ela é muito importante porque os problemas que quando ele resolveu escrever essa essa carta ele estava focando nesses determinados problemas que nós iremos ver mais adiante e esses problemas que já existiam naquela época são os mesmos problemas que existem nos dias que nós estamos vivendo por quê? porque continuamos lidando com pessoas por isso que existem os mesmos problemas e por isso que a carta ela continua atual para corrigir esses problemas e existem pessoas com mau caráter no meio do povo de Deus? olha aí que pergunta interessante será que existe pessoas mau caráter no meio do povo de Deus? pessoas que já aceitaram a Cristo pessoas que dizem que aceitaram a Cristo é às vezes eu comento aqui com a minha esposa o seguinte que sempre em nossas igrejas em culto ao ar livre tem pessoas que vão lá levantar a mão aí as pessoas dizem uma alma se converteu duas almas se converteram e eu sempre digo para ela se converteu não foi à frente levantou a mão e disse que aceitou a Cristo porque se converter é diferente de aceitar a Cristo qual é a diferença entre se converter e aceitar a Cristo qual é a diferença de uma pessoa que disse que aceitou a Cristo e uma pessoa que verdadeiramente se converteu porque aceitar a Cristo é você ir lá na frente levantar a mão e dizer que aceita a Cristo e confessar mas se converter é quando você abandona as velhas práticas e você passa verdadeiramente a seguir a palavra aí pode-se dizer que se converteu aquele que mentia parou aquele que bebia não bebe mais aquele que fumava não fuma mais aquele que se prostituía não se prostitui mais o que traia não trai mais então houve verdadeiramente uma conversão como por exemplo na vida de Paulo houve uma conversão com certeza porque porque houve uma transformação então é diferente houve uma mudança de vida né as práticas antigas foram deixadas para trás então eis que se fez tudo novo a partir do momento que ele resolveu mudar de vida entregando sua vida a Cristo vamos lá autor o autor é Tiago irmão de Jesus Cristo propósito primeiro encorajar crentes judeus que enfrentavam várias provações por causa da fé segundo corrigir crenças ou ensinos erróneos acerca da natureza da fé salvífica terceiro instruir os leitores a fim de viverem um cristianismo prático de retidão e boas obras principais características primeiro mais da metade dos versículos tem caráter imperativo segundo é um livro é um livro de princípios para a vida semelhante ao mesmo propósito dos provérbios do antigo testamento terceiro mais do que qualquer outro texto do novo testamento a epístola de Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras outro caso importante que serve para você levar para sua classe é que esse livro de Tiago ele demorou a entrar ser considerado um livro inspirado e fazer parte do canon porque porque quando os estudiosos começaram a analisar esse livro de Tiago percebeu que só fala do nome de Jesus apenas duas vezes e que esse livro para eles quando eles começaram a ler eles tiveram uma visão errada da mensagem que Tiago estava passando eles acreditavam que Tiago estava desfazendo do que Paulo tinha ensinado como por exemplo quando você vai para o livro de Efésios que diz o seguinte no capítulo 2 versículo 8 porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie então quando você vai lá para o livro de Tiago aí Tiago ele começa em um determinado momento falar que a fé sem as obras ela é morta então epa então Tiago está desfazendo do ensinamento de Paulo porque Paulo em Efésios 2 8 o versículo 9 diz não vem das obras para que ninguém se glorie e Tiago diz que a fé sem as obras é como um corpo sem o espírito ou seja morto para nada serve o que Tiago estava querendo dizer aqui ele não estava dizendo que para uma pessoa ser salvo precisa de obras não não era isso que ele estava querendo dizer mas ele estava dizendo o seguinte uma pessoa que é salva ela demonstra que é salva também praticando boas obras e ele começa a dar muitos exemplos práticos como por exemplo se eu e a minha esposa nós temos condições financeiras nós estamos com dinheiro nós estamos com a nossa dispensa cheia a geladeira cheia e aí nós ficamos sabendo que uma pessoa um dos nossos irmãos está passando necessidade ou até mesmo chega um mendigo à porta uma pessoa pedindo uma ajuda uma esmola e você tendo condições você tendo lá no seu estoque você tendo condições de ajudar essa pessoa você vai e diz perdoe porque você vai dizer perdoe quer dizer que você não tem primeiro você já mentiu você mentiu porque você disse que não tinha e você tem agora vamos ser mais preciso aqui eu estou colocando um mendigo porque para ajudar você não vai escolher a quem você vai ajudar porque Jesus ele dá exemplo eu estive preso eu estive nu então devemos ajudar a todos agora imagine que um irmão como o Tiago ele diz ele relata aqui na sua epístola o irmão está passando necessidade aí vai a ajuda vai a casa de alguém pedir ajuda e aquela pessoa tem condições de dizer vamos orar que Deus vai agir na sua vida tenha fé que Deus vai providenciar olha só acredite que Deus vai mandar e aí e você tendo dinheiro lá e se recusando a ajudar alguém né alguém necessitado e o hipócrita ainda vai orar às vezes o coitado não tem nem o que comer naquele dia nem uma comida lhe é oferecida verdade então olha só era sobre isso que Tiago estava falando na sua epístola ensinando demonstre que você verdadeiramente é um salvo não é as obras que vai te salvar não mas se você é um salvo você tem que demonstrar pelas suas obras que você é uma pessoa salva então leva isso para a sua classe isso aqui é muito importante isso é amor verdade e é um dos principais mandamentos amarás o teu próximo como a ti mesmo quem é? se eu não quero passar fome eu também não vou fazer o meu irmão deixar o meu irmão passar fome quem é o meu próximo? será que é só os meus parentes ou os meus amigos mais chegados? quem é o meu próximo? lembra que nós estudamos em outras lições quem é o meu próximo? nas parábolas de Jesus o nosso próximo é qualquer pessoa que está necessitando de ajuda então isso é muito importante agora vamos para o segundo tópico os deleites da vida qual o significado de deleite? qual o significado de deleite desta palavra deleite? eu fiz questão de frisar aqui para trazer para vocês para você levar para sua classe olha só o significado de deleite deleite irmãos ele é uma palavra que tem significado e que tem aplicação tanto para o bem quanto para o mal então o deleite é uma aplicação para o bem ou para o mal porque tem versículos salmos que diz deleita-te no senhor então deleita-te no senhor só que aqui nós vamos ver muitos deleites sendo aplicado no lado negativo mas vamos para o significado deleite significa sensação ou sentimento aprazível satisfação deleite é o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou contentamento em relação a algo o deleite também pode significar saboreamento de determinada situação ou ação ou seja o sentimento de aproveitamento positivo sobre o acontecido vamos para a aplicação no lado bom e também no lado ruim uma pessoa que está se deleitando no senhor deleita-te no senhor é uma pessoa que ela está meditando a bíblia meditando na bíblia ela está orando e ela está saboreando a palavra ela está saboreando aqueles momentos ela está sentindo uma satisfação muito grande em estar meditando na palavra às vezes você vai para um determinado lugar para um passeio e você aproveita tanto aquele passeio que é como se você se deleitasse você ficasse satisfeito com aquele passeio com aquele descanso com a paisagem então você saboreou você sentiu prazer em fazer parte daquele retiro fazer parte daquele passeio você ficou regozijado da mesma forma aplicando para o lado mal é quando alguém faz alguma coisa de ruim e também sente prazer naquilo como por exemplo uma pessoa que está adulterando ela está gostando ou ela está achando ruim está se deleitando ela está se deleitando está saboreando ela está sentindo satisfação em matar os desejos da sua carne ela está matando o que? os desejos ela está sendo realizado naquele momento por quê? porque ela está se satisfazendo então essa palavra de leite ela é de aplicação positiva como de aplicação negativa da mesma forma que nós pegamos uma faca e na mão da pessoa certa utilizando da forma certa pode cortar frutas pode cortar verdura fazer salada cortar uma carne nas mãos da pessoa errada com atitudes e pensamentos errados pode servir para tirar a vida de alguém e tem pessoas que sentem prazer em fazer o mal exato terríveis mas vamos lá pode ficar à vontade pode falar vamos lá os deleites da vida guerras e pelejas há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam a referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma a população da judeia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano mas não é disso que Tiago está falando aqui essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites ou seja os maus desejos interiores não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres a expressão guerras e pelejas refere-se a discussões acirradas sobre o meu e o teu e isso é muito grave aqui eu vou fazer uma breve aplicação trazendo para os nossos dias e dentro das nossas igrejas só que isso aqui é aplicado em todas as áreas de nossas vidas tanto em estudo quanto em empresas e principalmente dentro das nossas igrejas mas eu vou trazer focar para as nossas igrejas as guerras e as pelejas que acontecem dentro das nossas igrejas será que acontece isso Denise dentro das nossas igrejas guerras e pelejas acontece muito e frequentemente agora por que em que sentido acontecem essas guerras me dê algum exemplo dessas guerras e dessas pelejas que acontecem dentro das nossas igrejas como por exemplo alguém que tem um cargo e outro deseja então a inveja a inveja causa isso por que? porque você vê um irmão sendo bem sucedido com aquele cargo onde Deus colocou ele e muitos que estão de fora sentem inveja aí começam a ter desejo torcer contra torcer contra aquela pessoa e fazer de tudo para derrubar ela para ficar no lugar isso acontece frequentemente então isso aqui isso é uma guerra isso é uma peleja agora outra pergunta de onde vem essas guerras esses desejos dessas guerras e essas pelejas será que vem do espírito ou será que vem da carne? da nossa carne né a nossa carne é terrível então nós entendemos aqui que as guerras e as pelejas que hoje meu querido professor meu querido superintendente meu querido pastor e obreiro essas guerras que você enfrenta na sua igreja essas guerras que você presencia na sua igreja como por exemplo vou dar um exemplo eu não lembro agora qual é a cidade ou o estado onde há pouco tempo talvez até ainda esteja ocorrendo essas guerras e essas pelejas um pastor acho que é o pastor Salatiel pastor presidente de uma igreja semelhante de Deus que é a diretoria encontrou irregularidade na sua administração tanto dele quanto dos seus familiares e a diretoria resolveu tirar ele do cargo de presidente e jubilou ele pagando um salário altíssimo foi o que ele fez não aceitou e foi e colocou a igreja na justiça olha só isso é sede e fome de poder quer estar ali no poder não quer ceder o lugar quer depois ali colocar um parente um gênero um filho para dar continuidade para que o poder continue em suas mãos a diretoria se reuniu tirou ele jubilou ele e colocou outra pessoa no lugar dele como pastor presidente do campo dois anos depois o pastor Salatiel recebeu um aliminar e a justiça deu o direito a ele retornar e assumir a igreja e agora imagine a situação porque isso aí foi escândalo nacional você pode procurar no youtube você vai encontrar cerca de 80 90% da igreja no dia da posse dele tomar posse 90% da igreja com cartaz dizendo que não queria ele de volta que já tinha um pastor que era o pastor atual e teve uma grande guerra uma grande peleja e isso são o que? frutos da carne são frutos da carne de pessoas que verdadeiramente não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo que ainda não mortificou a sua carne mas deixa com que ela reine então essas são várias apenas uma citação mas existem várias guerras várias pelejas em nossas igrejas pessoas que torcem para o seu fracasso guerra na hora de pregar pessoas que acham que prega melhor que tem mais conhecimento que tem mais bagagem só ele é o melhor quando está pregando em tudo ele quer ser o melhor então são várias e várias guerras que nós encontramos dentro das nossas próprias igrejas onde não deveria ter não deveria existir não deveria existir mas de acordo com o que nós estamos vendo aqui o que nós vemos em outras cartas em outros livros nós entendemos que isso sempre existia isso sempre vai existir por isso que Jesus Cristo quando vier para buscar a sua igreja vai tirar um povo de dentro de um povo por quê? porque aqueles que vivem para satisfazer os desejos da sua carne e os seus deleites esses não subirão esses não fazem parte do reino esses fazem parte daquele grupo que Jesus vai olhar e dizer apartai-vos de mim maldito eu não vos conheço apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos vamos lá segundo tópico segundo subtópico do segundo tópico os deleites os maus desejos que eram a motivação dessas pelejas dos vossos deleites o termo deleites é é donê que aparece cinco vezes no novo testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos originalmente significa significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar ou seja saborear posteriormente por meio dos outros sentidos e da mente no período helenista o conceito se restringiu ao significado de gozo sensual deleite sexual e a procura indiscriminada do prazer o hedonismo permeia o pensamento pós-moderno hoje qualquer esforço disciplinado ou mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados com profundo desgosto então nós vemos aqui que é os deleites quando aplicado no seu sentido negativo porque como eu já falei existe o o sentido positivo que é você se deleitar se alegrar é nas boas coisas e o negativo que aqui neste caso está sendo aplicado agora neste momento a os prazeres carnais e as pessoas podem se deleitar pecar as pessoas podem cometer vários tipos de delitos apenas com a sua mente foi por isso que jesus ele foi muito enfático quando ele disse que aquele que olhar para uma mulher e em seu coração e ele desejar em seu coração já cometeu porque ele sabia que a pessoa pode olhar para uma mulher ou a mulher olhar para um homem e ali na sua mente alimentar os seus desejos mais íntimos alimentar os seus desejos de ter aquela mulher de ter aquele homem e de ter relações e fazer vários outros tipos de fantasias por isso que jesus foi enfático caso contrário as pessoas iriam pecar deliberadamente somente com a sua mente e não teria um texto que fosse enfático para condenar essa prática então olha só o perigo é por isso irmãos que a nossa luta a nossa luta é contra um inimigo invisível e contra um inimigo visível o inimigo invisível é o diabo o nosso adversário e o inimigo visível que a gente pode ver quem é a nossa própria carne a nossa própria carne e esse é esse esse é mais perigoso a nossa carne ela é mais perigosa do que o diabo e aí muitos podem até não concordar com isso mas eu vou lhe dizer o porquê sabe o porquê porque o diabo o diabo ele também tentou a jesus durante quarenta dias leia lucas capítulo 4 não foi três vezes não ali ele foi em fato em demonstrar as três tentações as três principais tentações mas não foram apenas três tentações não leia lucas capítulo 4 você vai ver que quarenta dias e quarenta noites ele tentando a jesus quando ele não conseguiu diz que ele saiu por um tempo então mais tarde ele voltou a tentá-lo novamente e jesus venceu ele lógico que venceu jesus venceu mas quando nós vamos lá para o livro de de gênesis olha só logo no comecinho de gênesis deixa eu ver aqui gênesis capítulo de número 4 o versículo de número 1 6 em diante diz e o senhor disse a cair por que tiraste e por que descaiu o teu semblante se bem fizeres não haverá citação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás olha só aqui agora caim ele estava em uma guerra interna sua própria carne os seus próprios desejos qual era o desejo dele tirar a vida do seu irmão mas o que foi que deus disse para ele o desejo é para ti mas sobre ele tu dominarás ou seja você tem poder você tem poder para resistir você tem poder para resistir a sua carne você tem poder para resistir ao diabo mas ele resistiu a carne ele não resistiu sanção sanção resistiu também não resistiu pecou caiu davi resistiu não resistiu caiu com batseba por que porque ele alimentou os seus desejos ele alimentou os seus desejos e foi lá e praticou e aí Denise ela estava falando algo muito importante que muitas vezes a pessoa peca por que quer porque ela quer porque todo mundo sabe o que o que é certo o que é errado o que pode fazer e ela segue adiante se quiser porque Deus ele já nos mostra o que nós não devemos fazer e até através da palavra dele ele nos ensina o que nós não podemos e o que podemos tudo me é lícito mas nem tudo me convém então muitas vezes a gente sabe que aquilo é pecado mas continuamos não eu só vou até aqui só mais um pouquinho eu não vou pecar não e aí o que é que acontece acaba caindo pecando e fazendo algo que não agrada a Deus então foi porque ela quis porque ela já sabia porque não evitou antes um abismo chamou outro abismo se você evitar-se antes não teria acontecido exato como por exemplo no caso da tentação de Eva ela foi seduzida então o que é que leva uma pessoa a pecar o próprio desejo o próprio desejo mas olha só o que está escrito em Tiago Tiago capítulo 4 versículo 7 sujeitai-vos pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós fugirá de vós só que o problema todo sabe onde é que está em se sujeitar a Deus é o mais difícil o problema está aí olha só sujeitai-vos pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós aí eu pergunto uma pessoa que não está sujeita a Deus tem como ela resistir ao diabo não não tem como uma pessoa que está vivendo uma vida de oração meditação na palavra consagração essa pessoa pode resistir ao diabo com certeza porque ela está preparada está preparada está em um momento de comunhão com o Criador se o diabo for tentar ele nesse momento que ele está ali em comunhão com Deus ele vai cair ele não vai cair vai estar firmado na rocha ele está com a sua vida consagrada mas olha só outro ponto importante o cristão ele está vivendo uma vida de santificação de consagração o diabo ele não vai deixar de lhe tentar não ele vai tentar mas ele tentou e você resistiu aí ele fugiu mas ele desiste não ele vai esperar outra oportunidade para investir de novo para ver se consegue o que ele quer então aí vai de nós resistir viver uma vida de comunhão com Deus de consagração para que possamos resistir as tentações então nosso adversário ele não desiste ele não dorme né se você se você resistiu a ele hoje e se ele fugiu amanhã ele volta para lhe tentar novamente não tem um versículo que diz assim que o diabo anda ao derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar primeira epístola de Pedro capítulo 5 versículo 8 olha só sede sóbios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar ao qual resiste firme na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo então isso aqui é muito importante você levar para sua classe o inimigo ele não desiste mesmo quando ele perde mesmo quando ele é derrotado ele não desiste ele se ausenta por um momento mas depois ele retorna para dar continuidade vamos aqui mais adiante que temos mais algumas referências para nós citarmos cobiçosos e invejosos a versão bíblica Almeida revista e corrigida omite aqui o verbo matar que consta do texto grego vocês cobiçam e nada tem matam e sentem inveja esse homicídio não é literal diz respeito ao ódio que é como homicídio aos olhos de Deus e aí você lê quando você vai lá para Mateus capítulo 5 versículo 21 e 22 olha só o que diz ouviste que foi dito aos antigos não matarás mas qualquer que matar será réu do juízo eu porém vos digo qualquer que sem motivo se encolar colerizar contra seu irmão será réu de juízo ou seja se você alimenta pensamentos negativos de ódio de rancor contra o seu irmão é como se você tivesse matado já o seu irmão Deus abomina esse tipo de coisa esse tipo de comportamento vamos lá a cobiça e o desejo excessivo de possuir ou seja a cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro e a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria felicidade e sucesso de outra pessoa o cristão deve se contentar com o que tem tem pessoas que diz o seguinte que o pior invejoso existe duas frases diferentes uma diz o seguinte que o pior invejoso não é aquele que deseja ter algo semelhante ao que você tem não o pior invejoso é aquele que deseja ter o que você tem por exemplo se você tem um carro do ano um carro novo zero o pior invejoso no pensamento de alguém que eu não sei quem criou essa frase mas no pensamento de alguém o pior invejoso não é aquele que vai desejar ter um carro semelhante ao seu ele vai desejar ter o seu carro já outra pessoa diz que o pior invejoso é aquele que não quer que você tenha nada se você tem um carro o invejoso ele o desejo dele é que você não tenha esse é o pior invejoso então tem esses dois casos aquele que quer ter o que você tem ele não quer ter um igual não ele quer ter o seu ele não quer uma esposa bonita ele quer a sua não quer o esposo bonito quer o seu existe isso também dentro das nossas igrejas tem pessoas que querem ocupar o seu lugar tem pessoas que querem ocupar a sua posição ela não quer estar ali do seu lado não quer que você saia para ela ficar esse é o pior invejoso não se contenta com o que o seu próximo tem e aí vem a cobiça vem a inveja e tudo isso são frutos da carne alimentado pelos desejos do ser humano e o nosso adversário pega essas brechas e começa agora a trabalhar mas veja só como é que tudo isso surge como é que tudo isso começa vamos aqui para algumas referências que eu separei aqui para você levar para sua classe porque quando em Mateus capítulo 26 versículo 41 Jesus diz vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca aí eu faço uma pergunta Denise então quer dizer que se eu orar se eu vigiai se eu orar eu não vou ser tentado é isso que o versículo está dizendo mas aqui está dizendo assim vigiai e orai para que não entreis em tentação então se eu vigiai e orai eu não vou entrar em tentação vigiai e orai para que você não caia na tentação então olha só que coisa extraordinária e eu fiz questão de acrescentar aqui o seguinte não é isso que o texto quer dizer mas vigiai e orai para não ceder a tentação quando fores tentado porque se nós pegarmos ao pé da letra nós vamos entender que se eu vigiar se eu orar eu não vou ser tentado se fosse assim era bom já imaginou aí você vigia você ora e você não vai ser tentado não é para você não cair na tentação mas vamos lá olha só 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 não veio sobre vós tentação se não humana mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar mais uma pergunta que eu gostaria de fazer baseado nesse texto não veio sobre vós tentação senão humana como assim tentação humana tentação humana que tipo de tentação é essa tentação que vem da nossa própria carne dos nossos próprios desejos então tem pessoas que dizem ah o diabo me tentou e eu não resisti por isso que eu caí não você caiu porque você desejou cair porque se você resistisse você não teria caído você cedeu aos desejos da sua própria carne então olha só não veio sobre vós tentação senão humana vamos ver uma referência que responde essa tentação humana de acordo com o que Denise falou olha só o que está escrito Tiago capítulo 1 versículo 4 responde essa tentação humana que está escrito que foi escrito por Paulo no capítulo 10 versículo 13 de 1 Coríntios Tiago capítulo 1 versículo 14 diz mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou seja pelos seus próprios desejos então por isso que não veio sobre vós tentação senão humana porque a tentação vem de nós mesmo aqui está dizendo o seguinte mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência pelos seus próprios desejos epa Moisés então quer dizer que não é o diabo que tenta não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo aqui é que o diabo ele vai usar o que os nossos desejos para colocar à nossa disposição aquilo que nós queremos está entendendo por exemplo aí você começa a maquinar como fez Davi Davi estava passeando no seu palácio quando de repente ele olha lá de cima e vê uma mulher muito formosa tomando banho se o primeiro olhar dele ele olhou viu uma mulher podia ser bonita ou feia ele epa desce a volta e se ele fugisse né fugisse da aparência do mal ele não teria pecado mas quando ele olhou que viu o que é que o que é que o nosso adversário faz fica instigando olha que mulher bonita ele sopra no ouvido rapaz olha de novo eu lembro que um dia eu estava assistindo um vídeo do pastor como é o nome daquele pastor que ele faz as mensagens dele é com piada esqueci o nome aquele você conhece deve conhecer aquele pastor Cláudio Duarte né acho que é Cláudio Duarte ele disse que estava assistindo uma programação aí ele foi passando de canal foi passando de canal aí quando chegou em um determinado canal estava passando um filme que naquele filme tinha uma cena de nudez ele segundo ele estava acontecendo algumas coisas que você sabe o que é e aí ele mudou só que ele disse que ficou aquele pensamento de água rapaz volte lá volte lá que eles estão fazendo uma coisa que você não sabe volte lá e ficou maquinando volte lá você vai aprender umas coisas novas aí ele disse está repreendido satanás sabe o que ele fez desligou a televisão mas e se ele não desligasse se ele eu vou dar só uma olhadinha aí voltava lá no canal aí começava a olhar porque ali o diabo já estava soprando e ali agora ele ia começar a alimentar desejos cobiças e ali ia acabar pecando porque ele estava vendo cena de nudez da mesma forma que Davi ele contemplou o primeiro olhar não tem muitas vezes como você evitar não tem como evitar mas a partir do momento que você começa olhar e fitar você vai começar a cobiçar eu lembro que quando eu era bem novo na fé estava trabalhando na construção e tinha um obreiro um auxiliar nessa época eu era bem jovem eu era só porteiro da igreja estávamos trabalhando na construção e de repente passou uma mulher muito bonita a mulher estava com aquele shortinho bem curto e o obreiro ele começou a olhar a mulher vinha passando aqui ele começou a olhar e foi acompanhando 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 e eu olhando para a cara dele ele acompanhando acompanhando quando a mulher desceu a ladeira que sumiu aí ele tirou os olhos porque não dava mais para ver aí ele disse quem tiver as suas nádegas só que ele usou outros termos que esconda eu não vou pegar mas olhar eu olho olha só agora imagina na época eu fiquei muito escandalizado muito escandalizado novo convertido crente até o fim do cabelo e eu fiquei muito escandalizado com aquilo e depois eu parei para pensar se esse cidadão na nossa frente porque não estava só eu estava eu estava meu irmão tinha outro auxiliar e ele era auxiliar mas não era da nossa igreja ele era da área eu digo se na frente de pessoas esse cidadão ele se comporta desta maneira como ele não se comporta em lugares onde não tem ninguém que o conhece como ele não se comporta quando ele está em oculto então ele alimenta os seus desejos e o diabo vai trabalhando ali então quando eu digo mas cada um é tentado quando atrai de engordado pela sua própria concupiscência pelos seus próprios desejos o diabo ele vai agir também tem pessoas que a fraqueza é mulher você acha que o diabo vai botar diante dele o que? Mulheres tem pessoas que a fraqueza dele é dinheiro o que é que o diabo vai botar na frente dele? oportunidade dinheiro de ganhar fama ganhar muito dinheiro de forma lista ou de forma ilícita para que a pessoa fique presa para que a pessoa fique presa e ali é como se o diabo amarrasse ele e sempre vai colocar à disposição dele aquilo que ele gosta pessoas que eram viciadas pessoas que eram homossexuais você acha que o diabo vai trabalhar na vida dessas pessoas de que forma? colocando na frente dele o que? os pratos que agrada ele que sabe que ele deseja que quando ele olha os olhos brilham e se lambe de um lado a outro então é isso que o diabo vai colocar à frente para cada pessoa ele vai tentar de uma forma diferente segundo a necessidade da pessoa de acordo com as suas próprias concupiscências de desejo da própria pessoa é isso que ele vai colocar diante dessas pessoas mas olha só outro versículo importante Tiago capítulo 4 versículo 1 de onde vem as guerras e pelejas entre vós porventura não vem disso a saber dos vossos teletes que nos vossos membros guerreiam então existe o que? uma guerra existe uma guerra dentro de todo ser humano não existe nenhum super homem não existe nenhuma mulher maravilha se não vigiar vai cair mas em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 diz porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas essas fortalezas são as fortalezas do inimigo Tiago capítulo 1 versículo 15 olha só o versículo 14 diz mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência e o versículo a seguir diz o seguinte depois de havendo a concupiscência concebido ou seja depois de conceber o desejo dá luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte por exemplo o diabo chega e sopra na sua mente rapaz que mulher bonita porque você não vai lá dar em cima dela e você pensa rapaz é mesmo está sozinha eu podia ir lá aí você está de carro você tem dinheiro aí você vai lá joga o seu charme aí você está aqui pensando isso de repente você está repreendido satanás eu sou servo de deus está repreendido em nome de jesus e cai fora você pecou não você não pecou mas se você continuasse estimulando esses desejos porque como eu sempre costumo dizer e às vezes a minha esposa ela fala também isso que eu aprendi compartilhei com ela e às vezes ela me lembra ela é do seguinte você não pode impedir que um passarinho pose na sua cabeça mas você pode impedir o que? que ele faça que ele faça um ninho então às vezes vem os pensamentos os desejos e aí você cai em si está repreendido em nome de jesus não pode alimentar né você não pode alimentar esses desejos porque quando você alimenta vai gerando filhos exato e aí o que acontece o pecado consumado gera a morte aí digamos que sentir desejo de ir até determinada mulher e dar uma cantada nela aí você pensou aí você alimenta é mesmo você ficar ali maquinando o que falar e tomando coragem para ir aí você vai até a mulher aí você dá uma cantada nela e ela cai e aí agora você cumpre o que está escrito dá à luz o pecado dá à luz o pecado e aí agora você vai praticar você vai praticar e o pecado consumado ou seja o pecado praticado gera a morte que morte vamos partir para esse princípio da morte espiritual pode gerar a morte física também mas principalmente a morte espiritual e aí você agora passa a não ter mais prazer nas coisas de Deus você passa agora a ser um prisioneiro do pecado por quê? porque você foi fisgado pelas suas concupiscências pelos seus próprios desejos e o diabo deu um empurrãozinho e fez com que você caísse você alimentasse os seus desejos e você praticasse dessa forma você e tem muitas pessoas né que quando cai pra se levantar é muito difícil tem pessoas que não conseguem se levantar tem outras que pecam mas consegue dar a volta por cima mas outras ficam aprisionadas no pecado o diabo aprisiona e não tem jeito não coloca na mente que não tem mais jeito pra ela que o pecado dela foi muito grande e ali morre já era morreu espiritualmente se desviou e pra voltar pra Cristo é muito difícil aqui na rua tem um presbítero né não vou citar o nome por questão de ética que até hoje ele não se levantou da queda ele caiu ele caiu e até hoje continua caído era um presbítero dirigia a igreja mas se iludiu com a jovem e acabou caindo com essa jovem perdeu perdeu o seu presbitério e até hoje não conseguiu se levantar da queda mesmo que que você tenha caído não fique prostrado não se levante e tente recomeçar né Deus Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeço nós não devemos aceitar a queda mas nós temos que ter atitude e recomeçar com Cristo ainda há uma solução ainda há saída porque a palavra de Deus nos diz que enquanto a vida há esperança e olha só que coisa interessante Romanos capítulo 7 versículo 14 em diante porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vendido sob pecado isso o apóstolo Paulo falando porque o que faço não o aprovo pois o que quero isso não faço mas o que aborreço isso faço e se faço o que não quero consinto com a lei que é boa de maneira que agora já não sou eu que faço isso mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero este faço então aqui já se deixa muito bem claro a nossa carne é o nosso principal inimigo o apóstolo Paulo diz que na sua carne no seu corpo olha só isso é na minha carne não habita bem algum por quê? porque a inclinação da carne é para o pecado e se você não alimenta o seu espírito com a palavra com louvores com oração com ginjum com consagração então meu irmão o que vai prevalecer é a sua carne o que você mais alimentar é o que vencerá essa batalha eu espero que você tenha gostado dessa aula se você gostou dessa aula da participação da minha esposa ela já está convidada a participar de outras aulas em nome de Jesus e eu estarei aqui em nome de Jesus se inscreve aqui no canal você que ainda não é inscrito deixa o seu joinha nesse vídeo muitas pessoas assistem os nossos vídeos gostam mas acabam esquecendo de deixar o joinha então deixa o seu joinha compartilha esse vídeo nas suas redes sociais grupos de whatsapp você vai abençoar os seus irmãos com essas ministrações dessas aulas aqui no canal e também deixa um comentário aqui abaixo dizendo de onde você está nos assistindo qual é o seu estado qual é a sua cidade e qual é a sua denominação deixa um comentário aqui abaixo eu estarei respondendo todos os comentários para a glória de Deus então muito obrigado pela sua presença se é novo aqui se inscreve no canal um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau